Como é que queres que não seja possível? Só estou grudado em nenhum moutonível Para tentar mudar o meu sentimento Para parar ou morrer quando estou por perto Se é teu love é como ficar sem teto Se é tua companhia que eu me sustento Pula book, demonstra mais empenho Vamos cagar e viver mais momentos Teu sorriso torna tudo completo Da paciência dominante por completo Não é sem ligação, isso nem tem nexo Vamos fugir comentários alheios Só pausamo com niggas no meu meio Tu és o motivo daquilo que eu escrevo Tu és o motivo de tudo aqui dentro Então não duvides daquilo que eu tenho Eu estou aqui pra ti Motivo de sorrir Tu estás dentro do peito Teu coração é perfeito Eu só penso em ti Tu pensas em mim Basta tu sorris Isso me faz exibir Quando eu estou chateado Fico amoado Eu só quero mostrar o quanto eu tenho te amado Se puderias ligar no WhatsApp Companhia à mesma distância Já se vê o nível de importância Já se vê o nível de importância Ser-te contigo em toda instância Estância Eu estou aqui pra ti Motivo de sorrir Tu estás dentro do peito Teu coração é perfeito